Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui em Life is Strange com a nossa amiga Max e acabamos de se salvar aqui e agora eu tenho que sair daqui Puta, ele matou a Vitória, velho Stop, Max. Você está livre Puta, não consigo passar ali, peraí. Passar aqui? Falar com o Mr. Jefferson Ei, David David? Você está bem? Olha esse lugar. Parece que o diabo Jefferson vai me matar, como ele fez à Vitória Chase Oh, não. Eu sempre suspeitava aquele filho de puta Eu nunca fiz Eu nunca fiz Até muito tarde Você não tem que suspeitar seu professor Ele não era um professor real Ele só queria um curso Ele foi um curso de suas pesquisas Bem, ainda teve a ideia de dizer o princípio Que Jefferson foi um pouco do lado de Kate Marsh E, Max Eu nunca me desculpeço por o que aconteceu com Kate Eu sinto que eu ajudei a ela do lado daquele cão Eu nunca me desculpeço por você Eu nunca me desculpeço por você Eu nunca me desculpeço por você Nathan e Jefferson são as pessoas que colocaram ela lá Eu sabia que o Nathan Prescott era uma desculpa Eu só esperava muito tempo para a gente neutralizar Jefferson já fez Eles já fizeram Eles tinham alguma coisa estranha O filho do pai do pai Mas Nathan matou a Rachel E Jefferson tinha que usá-lo como esco O cara do pai do pai O cara do pai do pai Eu poderia ter que desculpe ele e Nathan Se eu só... Eu não era tão estúpido Não... Eu deveria ter falado o princípio Wells Nathan tinha uma arma E quase usava Eu colocava a escola em perigão Todos nós fazemos decisões que nos desculpemos Mas eu tenho que admitir Eu estou impressionado por você E Chloe E sua investigação Eu tinha todas as ferramentas de alta tecnologia E você tinha um outro Nós... Nós somos uma equipe Nós somos uma equipe Isso é um dos meus problemas Eu não sou um bom trabalho Eu nunca sou Mesmo no serviço Eu não consigo imaginar o que você passou Eu não vou fazer qualquer desculpa Excuses para o meu comportamento Eu tentava ser um bom soldado Mas... Eu não era tão grande Eu tentava ser um bom pai também Mas... Quando Joyce me deram... Eu não tinha nada 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 Eu nunca tinha feito Eu nunca tinha feito Esses cams Ou os dados Eu tinha todos os dados Eu vou dizer Joyce que eu estava errado Eu vou dizer Ela realmente quer você Ela quer você É muito claro Eu tento Eu não tenho Eu não tenho Minha serviço Como uma excusa Mas... É difícil Para ir embora Depois da guerra Muitas pessoas não conhecem Ou não me importam O que é que é Só que Joyce Ela me deu esperança Uma nova vida E você salvou a minha Chloe... Ela... Ela estaria orgulosa de você Eu só quero ver ela Com a mãe Eu prometi Joyce Talvez eu iria ver Um conselheiro de família E eu vou começar Aproveitar a Chloe Eu não esperava Ela me chamar Mas... Talvez ela vai parar Me chamando Stepdouche Então, onde é a Chloe? Tá morta, meu filho? Ou tá a verdade Que eu vou voltar no tempo mesmo? David... Chloe... Ela... Ela está morta Isso não acontece Você não pode... Não, Deus Não a Chloe Max... Você... 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 Eu... 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 Oi, gente, Gabi. Você matou a filha da minha esposa, você louco! E você tirou a minha filha da minha filha! Não, 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 David, não! David, espere! É, vou ter que voltar no Tapel. Falei, vou ter que esconder a verdade. Agora entendi o porquê. Eu não quero que esse cara morra, eu quero que ele sofra na cadeia. Aqui na Estados Unidos o cara vai pra cadeia. Max, estou desculpado. Estou desculpado que você teve que ver isso. Que desculpado. O que eu fiz? Eu não consigo voltar. Vou ter que esperar terminar o pedicinho. Eu não consigo voltar. Vou ter que esperar terminar. Eu vou ter que esconder então. Eu não quero que ele... Eu vou voltar no Tapel mesmo? Mas foda-se. Eu tenho medo do David de se matar. Eu vou voltar lá, né? Eu não vou deixar ele matar o cara, não. Eu vou voltar lá, né? Eu não vou deixar ele matar o cara, não. Eu não tinha ideia de que ele era tão maluco. Jefferson? Oh, eu sempre... Ahn... 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 Eu nunca... Eu nunca... Você não tinha... Ele não era... Bem... E, Max... Não te preocupa... Não te preocupa... Jefferson... Esse perverte... Não... Nós todos fazemos... Talvez ela aprendeu de você. Eu... Eu acho que ela só aprendeu de como me amar as minhas correntes. Eu tenho certeza que você conhece... Eu... 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 Beleza, então vamos arpar aqui, né? Qual a música que você ouve no juízo será tortura. Você nunca vai ser livre de novo. O Frank não é uma pessoa ruim, mas ele não pode estar em desculpa sobre as drogas que ele ofereceu. Você não irá ir, Jefferson, para qualquer outro show. Colar. Olha, tem um vestido aqui. Parece que Jefferson estava planejando uma grande renovação de segurança com o Prescott Cash. Ninguém teria olhado o corpo do Nathan com isso. Ah, então vamos lá forjando que o Nathan ia azarpar. Tá, pode parar de olhar. Vamos lá. Tem um bagulho aqui para olhar. Jefferson tinha muitas mulheres que teriam totalmente posicionado para ele. Mas ele não queria dar seus sujeitos uma escolha. Vamos embora aqui, né, rapaziada? Saí da sala escura. Bora! Caio! Fiqueza! 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 Esta polêmica é verdadeira. Eu preciso encontrar Warren. Sim! Warren, você pode me ouvir? Yes! Não, não, não! Não, não, escuta, você tem aquela foto que você tomou na noite na parquinha? Sim, mas por que? Não foi tão grande a shot. Sim, é, e eu quero. Onde você está? Eu estou na Two Whales Diner. Eu estou quase caindo aqui com a joia, thanks to this Armageddon weather. Eu estou esperando o oceano se tornar red. Eu estou no meu caminho. Vamos, isso é louco. Você não pode andar na rua fora. Seria, Max, estarei onde você está. Eu não acho que a chuva está ficando mais pequena. É meio que assustador. Está bem, eu também. Mas ainda não está terminando, Warren. Então, espere. Ok, então vai lá para a lanchonete. Olha o carro no Mr. Jefferson, né? Caraca, está um tal de vai e vem no tempo aqui que eu estou ficando doido. Mas está muito interessante a história, hein? Meu Deus. Você tem um novo mensagem. A mensagem recebeu yesterday at 9 p.m. Max, é Nathan. Eu só queria dizer que eu estou desculpada. Eu não queria que o Cade ou o Rachel ou... Eu não queria que o ninguém. Caraca, velho. história muito foda desse jogo, hein, muito foda meu Deus ainda nem acabou o episódio 5 caraca, moleque, olha isso caraca, moleque, olha isso e eu vou começar daqui, viado beleza, rapaz, então é o seguinte, eu vou finalizar o vídeo por aqui, vou concluir, né, mais um vídeo no próximo, porque esse episódio 5 ainda tem muita coisa e já tá gigante o vídeo, eu vou finalizar por aqui espero que vocês tenham curtido, se você curtiu o jogo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal do youtube, pra ver mais coisa e pra ver como é que vai acabar essa história tá fantástica, beleza, rapaziada valeu, falou, um beijo e eu fui